Parabéns a todos, o pessoal que entrou também, que contribuiu, mas nós precisamos melhorar. Porque ganhamos agora, tá tudo bonitinho, que tem muita coisa pra corrigir, mas ganhar é bom, tem que acostumar. Beleza? Fala nação botafoguense! O Botafogo encerrou neste sábado a preparação para o duelo diante do Manaus. O jogo ocorre neste domingo, às 11 horas da manhã, no Estádio Santa Cruz. Confira agora um resumo da preparação do tricolor para a partida. O tricolor iniciou a preparação na terça-feira, quando o elenco se reapresentou e fez um trabalho no campo de apoio. As novidades foram Guilherme Mantuan, que voltou a treinar com o grupo após se recuperar de lesão, e Marlon, que está de volta após cumprir a suspensão. Na reapresentação, o zagueiro Marcel, autor do gol contra o Vitória, comentou a importância do último triunfo para a sequência da competição. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil em Salvador, conseguimos sair com o triunfo. Eu acho que esse jogo de domingo é importantíssimo para a nossa sequência, a gente já vendo um resultado negativo em casa. E esse é um jogo com o adversário direto, que a gente tem que somar os três pontos. A gente vai trabalhar firme na semana, trabalhar focado, como a gente vem fazendo, para a gente conseguir sair com a vitória. Na quarta-feira, os jogadores treinaram no período da manhã, no campo de apoio. Destaque da última partida, o volante Tariq falou sobre a união e a determinação do elenco do Pantera. Vontade do nosso elenco não falta, comprometimento não falta, e a gente está unido em busca dos objetivos do Botafogo. Sob o comando de Paulo Baier, o treinamento desta quinta-feira ocorreu no estádio Santa Cruz. Ele fez um trabalho tático com ênfase nas jogadas ofensivas. Na sexta-feira, o treino foi no campo de apoio. O treinador realizou um treinamento com bolas paradas e também já aprontando o time que será titular diante do Manaus. Outro destaque do jogo contra o Vitória, o zagueiro Diego Guerra ressaltou a importância da partida contra o Manaus. Na opinião do grupo, o confronto é considerado de seis pontos. Contra o Manaus agora para o jogo de vida ou morte, como foi contra o Vitória. E dentro de casa a gente não pode mais perder ponto, como a gente já conversou que não pode mais perder, e não vamos mais perder ponto dentro de casa. A preparação foi encerrada neste sábado com uma atividade no gramado do estádio Santa Cruz. Então é isso, torcedor botafoguense. Esse é o resumo da semana. E contamos com o seu apoio neste domingo, às 11 horas da manhã, no Santão.